Você tem sete segundos pra me encontrar, senão vai ser obrigado a deixar o like, belê? Sete, seis, cinco... Ei, não me encontrou ainda? Eu tô aqui! Ah, o tempo acabou. É, eu tava na sua frente esse tempo todo. Era tudo pano verde. Talvez eu tenha enganado vocês pra roubar o seu like. É, dessa vez vocês foram enganados. Mas relaxa, que eu também já fui. Duas vezes seguidas, inclusive. Uma vez, dando uma fruta permanente pra um garoto humilde, que acabou virando um grande vilão. E a outra vez, quando eu tava tentando provar que as pessoas poderiam ser honestas, acabei caindo numa furada. É, eu não sei mais o que eu posso fazer pra ajudar as pessoas. Talvez devesse parar de ficar confiando em gente aleatória e começar a ajudar seus inscritos, né, Lucão? Mas, Samuca, eu tô sem ideia, cara. Todo dia um inscrito me pede fruta, Robux, pra entrar na minha tripulação. O que eu poderia fazer? Olha, faz o seguinte. Liga pra um inscrito e chama ele pra tua casa. Aí é só realizar o sonho dele. Que ideia brilhante, Samuca. O que você não tem de cabelo, tem de cérebro. Vou fazer isso agora mesmo. Alô? Epa, você é inscrito mesmo no canal? Deixa o like em todo vídeo. Então, combinado. E aí, Lucão, ele vai mesmo na tua casa? Isso, Samuca. Pelo visto, ele já chegou. Tem que ir. E o Gabriel já chegou aqui. Gabriel é de nove anos. Ok, Gabriel. Quando tu começa a jogar Blocks Fruits, o que que tu escolhe primeiro? Pirata ou marinheiro? Eu escolhi piratas quando eu comecei a jogar. Agora tu não escolhe mais? Não, eu escolho. Ah, escolhe? Só que quando eu comecei, eu comecei com piratas mesmo. Eu não comecei com marinha. Eu também. O Luffy é muito mais legal do que a marinha. É. Eu não sabia que tu usava as roupas da Ron Cactus. Que legal! Eu adorei. Olha só isso aqui. Capa do... De quem é essa capa? É, não sei, mas eu acho que é de One Piece também. Cara, eu adorei. O que que tu tem no ombro? Tu tem, tipo, o Michael Azalsky. É. Parecido pra caramba. Eu acredito que tu já tenha a Yoro. Tenho, eu consegui juntar bastante Robux e consegui comprar. Cara, que legal, cara. A Yoro é muito legal. Mas tu Yoro é o que? É V1 ou é V2? É V2. Já tá no V2? Aham. Caraca, e tu já tá no Cia 2 também. Level 870. Muito, mas muito legal. Há quanto tempo tu já tá jogando? Ah, eu acho que faz umas três semanas. Quase um mês, por aí. Um mês e já tá no 870. Aham. Tá rápido, cara. Agora, a gente vai dar uma olhada nos equipamentos que o Gabriel já conseguiu. Ó, a Yoro a gente já viu. A espada, isento, ela tá no V1. Tá, tá no V1. Tu sabe que existe o V2 dela, né? Sim, eu sei. A Rengoku ali também eu demorei bastante pra pegar. Eu acho que eu demorei uma semana pra pegar. Porque ela é bem rara de dropar. Cara, essa espada é muito legal. Muito legal mesmo. Pra quem não conhece, dá só uma olhada. Olha só essa espada, cara. Que dá até um pouco de medo. Ela também é uma das espadas mais fortes do CA2. Essa espada é muito legal mesmo. Tem o sabre, lâmina de duas cabeças. Tem até a triplo katana. Não é a verdadeira, né? É. Mas tem. A verdadeira já é mais complicada. A verdadeira é bem complicada mesmo. Ó, tem bastante fruta. Tem uma fruta mítica aqui da gravidade. A Buda. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é a tua fruta favorita? É a da massa e a leopardo. O que que tu faria com 100 Robux? Primeiramente eu compraria... Eu tenho que dar um cactus, né? Depois eu ia... Eu acho que eu ia comprar uma fruta permanente pra trocar. E o que tu faria com mil Robux? Mil Robux eu também compraria só pra dar um cactus, primeiramente. Daí depois eu também ia comprar fruta permanente e Game Pass. Deixa eu ver o que que o Gabriel tem aqui. Vamos dar uma olhadinha nas frutas dele. Tu tem alguma fruta permanente? No inventário não. Nem na... Nem na loja. A Buda não é permanente? Não, eu comprei com dinheiro quando ela apareceu. Deixa eu te perguntar. E o que tu faria então com 10 mil Robux? Pra ir eu acho que quase a loja inteira dá um cactus, né? Dá pra comprar a loja inteira mesmo, dá um cactus. Compraria fruta permanente pra trocar. As Game Pass eu acho que... Mas será que valeria a pena tu trocar a fruta permanente? Não, tem umas que não vale a pena trocar. Tipo, por exemplo, se eu pegasse uma Quake permanente, a Terremoto, eu ia guardar no meu inventário. Já que o Gabriel falou que ele compraria roupas da Uncact, eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu sou o dono da loja Uncactos, eu posso vir aqui na loja e ver os rendimentos dela. E agora, a gente tá com um rendimento de 17 mil Robux. E tu sabe o que eu posso fazer com esses 17 mil Robux? Tu tem ideia? Mais ou menos. Cara... Eu acho que tu podia comprar bastante coisa no Bloxpress, né? Ó, eu podia comprar bastante coisa, mas eu já tenho bastante coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou transferir pro Gabriel uma quantia de Robux. Que o usuário dele é Gabi Belfiore e eu vou transferir pra ele uma quantia de Robux. Cara, eu pensei... Eu tava pensando aqui quantos Robux que eu vou te transferir. É porque geralmente que eu consigo na loja, eu sempre devolvo pra galera. Por exemplo, tudo que a galera compra na loja, eu vou doando ou devolvendo pra galera. E eu pensei em... 10 mil Robux. Sério? Sério. 10 mil? 10 mil. Eu nunca botei mil Robux. Agora tu vai botar 10 mil Robux. Nós entramos na conta do Gabriel aqui no PC. E já tá com uns 10 mil Robux colocado com sucesso, ó. Aparece até 10k, isso é muito maneiro. E cara, a gente pode fazer uma coisa muito maneira agora, que é comprar roupas gandestas. Nós estamos procurando um item limitado pra colocar na conta do Gabriel. Porque vai ficar muito legal. O item limitado que tu vê aqui, que tu curtir, tu avisa a gente que a gente compra, tá? Pode ser. Tem esse chapéuzinho de 1.500 Robux, cara. Um chapéu. Um chapéu, né? 1.500 Robux. A gente vai colocar o super cacto dourado de 1.000 Robux. Só tem 300 unidades no mundo na tua conta. O que é que tu acha? Uma ideia legal? Muito legal. Já compramos, cara. 1.000 Robux num cacto. Só maluco pra fazer isso. Agora eu vou ficar gigante de verdade, né? É, eu pensei que eu ia chegar aqui, tu não ia ter as roupinhas da hora. Mas tu já tem as roupas da hora, ó. Já tem a calça da 1.000 Cactus, tudo. E agora tu tem um super cacto limitado na tua cabeça de 1.000 Robux. Que game pass que tu quer comprar? Pode fazer tudo aí, tu vai falar pra galera. Tá, deixa eu ver aqui na loja. É, a game pass que eu queria, ó. Como eu gosto bastante de matar boss pra pegar item, assim. Ah, essa daqui, ó. Dobre chance de drop. Cara, pode pegar. Eu acho que essa é uma das mais legais mesmo. É, eu já derrotei o 89 Barba Negra e não peguei a capa. O 89 Barba Negra. Eu acho que tu deveria pegar também a de dinheiro, que vale a pena. A de dinheiro, na verdade, eu também consegui jantar e já tem lela. Ah, essa daí vale muito a pena. É, eu só tenho essas duas, ó. A de ouro aqui e a do dinheiro. Só tenho essas. Eu acredito que a duas vezes mais trilha de fruta vale muito a pena. É, eu também acho. A gente ainda tem muito Robux. Olha, se eu fosse tu, também pegava. Será que o barco rápido, tu gosta dos barcos? Gosto, mas tipo assim, a Buda anda pela água, sabia? Ah, mas pega o barco pra gente já testar ali. É mais rápido também. Vamos dar um rolê com aquele barco ali, vamos ver qual é que é. Ó, já tá aqui, ó. Ah, já pega ele aí, vamos dar um rolê com esse barco novo. Ó, já funcionou. Ah, olha lá. Meu Deus do céu. Dá pra dar uma volta na ilha em um minuto? Vai lá, chega numa ilha que tu quer chegar. Numa ilha? Vamos lá no barco assombrado. Já tá lá, a gente já tá conseguindo ver ele. Aham. Cara, sabia que isso é tão rápido, mas tão rápido, que é mais rápido que o F da Doug? Uhum, então. Ih, rapaz, já tem gente aí nesse barco assombrado, então cuidado pra não morrer. Eu acho que só não dá pra entrar aqui, porque precisa do level mil pra entrar. Vamos ver se tu consegue entrar nesse barco, eu acho que não vai conseguir mesmo. É, eu preciso do level mil. Mas o level mil também é rápido, né? Agora que a gente já fez um teste no barco e vimos que ele é rápido mesmo, tu tem que escolher a tua fruta, tuas frutas favoritas. Vamos ver se vai dar pra comprar elas. Permanente? É, né? Claro. Agora tu vai ter as frutas mais braba permanente de todas. Eu quero ver o que ele vai escolher, né? Eu sei que o pessoal gosta bastante da massa, eu vou ficar no meu inventário, eu não vou trocar, mas eu sei que eu também gosto bastante, é uma das minhas frutas favoritas. A Venom também é o que eu gosto, a Veneno e a Leopard, né? Tá, então vamos lá, tu vai ter que se decidir. Qual que tu vai comprar primeiro, permanente? Posso comprar mais de uma? Claro. Eu acho que então... Tu sabe o que eu faria? Eu acho que eu compraria permanente a Buda, que é muito útil, que pra tu pá, tu tem que ter. É, a Buda também é bem legal. Vai lá. E a Buda é a melhor fruta do jogo pra eu pá, né? Tá, então eu vou comprar ela mesmo. Tinha até esquecido dela. Então vai, a Buda já foi. Primeira fruta foi a Buda. Eu acho que é perfeito, porque ela serve pra tudo, pra matar a boss, pra fazer tudo. E agora eu quero ver a segunda fruta que tu vai querer. A segunda fruta... A gente ainda tem bastante Robux, vamos? É, né? Vai lá. Pega o que tu vai querer pegar. Tá, então eu acho que vai ser a Leopard. A Leopard? Sério? Quero. A fruta mais cara de todas as frutas. Eu adoro ela, sabia? Comprando essa fruta... Agora eu já tenho a Buda permanente, então se trocar não tem problema também. É, agora não tem problema. É. Aí, ó, já equipou. Tu já comeu uma Leopard alguma vez? Não, nunca. Nunca comeu? Maestria 1. Maestria 1. Não acredito, cara, ó. Só tem a esquilzinha básica dela. Uhum. Ave Maria, esquilzinha 1. Agora a gente tem a dobra de Maestria, né? Isso aí dá pra ocupar mais rápido, né? A Leopard. É, não, isso aí tu vai pegar rapidinho. É coisa de umas duas horinhas. Agora o Gabriel, ele vai upar a Maestria da fruta Leopard dele. E pra isso, ele vai fazer uma estratégia. Conta pra gente. Eu vou matar o boss com a Leopard pra ganhar a Maestria. Então vamos lá. Primeiro tu vai usar a Buda, né? Pra deixar ele com pouquinha vida. É, vamos usar. Não, nós já vamos agora, cara. Agora a gente vai... Mostrar tudo pra vocês. Porque agora ele dá pra ele usar a Buda e já trocar pra Leopard. Isso é muito legal. Já ativa o Haki, já usa teu poder de Maestria e de Respiração do Dragão. Vai meio de longinho, porque se ele ficar grudado nele, tu vai tomar. Ativei o Haki, porque ele tinha quebrado. Fica de longinho, fica fugindo. Boa. Clica que é um maluco, cara. Quase. Tá quase. Tá quase. Tô no desespero aqui, porque... Ai, rapaz, foge daí, foge daí. Meu Deus do céu. Dá pra ligar o Haki de novo. Ai, meu Deus. Que desespero pra acabar com esse bota. Quase. Eu acho que agora já dá pra finalizar com a Leopard, né? Finaliza esse caramelo. Já, já, já. Pega a Leopard, pega a Leopard. Vamos pra Maestria dela. Segura o Z. Ai. Esqueci de segurar. Bom que ele fugiu, bom que ele fugiu. Na próxima tu segura o Z pra gente ver quantas de Maestria que tu vai ganhar. Ai, errou. Não, vai acertar. Tá na vida. Espero que o Z é muito rápido. A Leopard ela é roubada, cara. O Z é... Vai, vai. Acaba com ele. Acaba com ele. Boa. Ui. Olha o tanto de Maestria que eu pô. 80 de Maestria que eu consegui. Com um boss, cara. Quase que eu consegui até o próximo skill. Ah, tu vai conseguir muito rápido. A Maestria é 300 pra virar um Leopard. Tu ainda tem 3 mil Robux. E a gente vai ter que torrar todos esses Robux em vídeo. Qual é a próxima fruta que tu vai querer? É, vamos ver aqui na loja. Eu acho que uma que é bem legal também. É a Veneno também. É bem legal, mas eu tenho dúvida. Na Spirit, que também é bem top. E na Veneno. Pegaria a Veneno, sabia? Eu acho ela muito legal. Ela é muito forte. A transformação dela é bem legal. É muito legal essa fruta. Ela tem transformação também. Vira um dragão de três cabeças gigante. Já comeu alguma Veneno alguma vez? Veneno não. Nunca também? Nunca. Nunca encontrou a fruta do Veneno? Não. Tu tá com muito azar, cara. Vamos girar uma fruta pra ver o que tu vai pegar? Tá. Será que não pega uma Veneno? Tá. Eu vou girar essa fruta porque... Acho que eu tô com sorte hoje. Agora o cacto está na minha cabeça e agora vai dar sorte. Cara, a gente gastou mil Robux nesse cacto. Isso aqui pelo menos tem que dar uma sorte absurda pra gente. Nada demais. Uma fruta da ressurreição. Tá de sacanagem com a gente, cara. É melhor do que uma quilo, pelo menos, né? É, melhor do que uma quilo. Será que tu pode guardar essa fruta? Não sei. Eu acho que não. Tu não pode guardar. Então antes... A gente esqueceu também dos slots. A gente vai ter que comprar. Antes de comprar uma fruta, vamos comprar esse slot que vai valer muito a pena. Espaço no baú. A gente tem que comprar um espacinho no baú. Não dá pra ficar só com uma fruta no inventário. Não tem como. Vamos lá. Mais um espaço no baú. E agora dá pra guardar duas frutas de cada. Legal. Rapaz, o que esse zumbi quer com a gente? Tá maluco ali, ó. Ó, falando em Veneno, ó o que estão usando aqui. Aham, uma Veneno. Eu acho que ainda é com a transformação. É, usaram o nevoeiro dela. Então vamos lá. Tá, você vai fazer as honras. Agora tu vai comprar Veneno. Já compra pra equipar, já equipa. Já equipa, ó. Já equipa porque a gente quer ver ela brava. Já queremos ver os poderes dela. Ah, vai. 2.400 Robux. O primeiro poder dela já é bem top. Primeiro poder? O zé é maneiro mesmo, olha lá. Dá bastante dano. É uma que também dá mais dano também. E ainda deixa envenenado. Quem pisa ali na poça de Veneno começa a sofrer ali. É, começa a tomar dano. E ainda tem o medidor de fúria ali. A Dragon também tem esse medidor de fúria. Só pode se transformar quando tu tiver na fúria máxima. É igual o V4. Tá. E a Dragon. Exatamente. Estão querendo fazer trade aqui, ó. Já estão querendo fazer trade. Vamos fazer trade. Vamos botar a Buda pra ver o que eles oferecem. Eles vão ficar loucos. Vamos lá. Vamos botar a Buda pra ver o que eles oferecem pela Buda permanente. Eu acho que ele vai botar um monte de fruta boa aí. Vamos trollar ele. Vamos aceitar e pular depois. Não é possível que a gente vai fazer isso. Ó. Ele tá botando tudo, cara. Uhum. Ah, vamos trocar com ele. Vamos trocar com ele. Vamos fazer uma boa ação aqui. Uhum. Ó, ele cancelou. Uhum. Cancelou ainda. Cancelou ainda. Agora a gente vai ter que fazer a maior vigarice com ele. Não é possível. Ele tá achando que, o quê? Duas frutinhas dessas. Não vale. Não. Isso aí não vale. Não vale. Não vale. Ai, 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 ai. Coração já bate a milhão aqui. Acho que a gente ainda fez uma trollzinha pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. E, cara, de sobrar eram 400 Robux, se eu não me engano. Tu pode gastar do jeito que tu quiser esses Robux. Fechou? Fechou. Então é nóis. Um abraço pro Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.